Glossário do Bem A Rádio UEG Educativa apresenta O Glossário do Bem, apresentado por Kelly Ferreira e Poliana Marques Você ainda tem dúvidas sobre que palavras usar em determinados contextos? Tem medo de errar e ofender alguém? Aqui trataremos de alguns exemplos explicando como a palavra era usada, por que ela foi abolida e quais seriam as novas expressões socialmente aceitas. A expressão de hoje é... Criado mudo Você sabia que o criado mudo, aquela mesa de cabeceira que fica ao lado da cama, é uma expressão de cunho racista? Segundo o Glossário antirracista, a designação criado mudo remete ao século XIX, em torno de 1820. Nessa época, era comum o escravo doméstico passar a noite ao lado da cama dos senhores e senhoras para assisti-los ou assisti-las segurando um copo com água e qualquer outra coisa que necessitasse. Ele não podia falar jamais. Se encorressem em desobediência, o castigo poderia ser a máscara de Flandres ou até mesmo ter a língua cortada. Por isso, esse escravo era chamado de criado mudo. O que levou as pessoas a perceberem que essa expressão era errada e deveria ser abolida? Você consegue imaginar ser comparada a um móvel? Não poder se mexer, falar e apenas servir os seus mestres? Ainda hoje, usa-se criado mudo, esquecendo-se da dor e da humilhação pelas quais essas pessoas escravizadas passaram. E em honra deles, devemos abolir essa palavra do nosso vocabulário para sempre. Mas, afinal, que termos podemos usar para evitar ofender alguém nesse caso? Nesse caso, você pode usar mesa de cabeceira. E agora? É só mudar a nomenclatura e todo problema se resolve? Mesmo que não seja usada com a intenção de ser racista, a expressão mexe com noções fortes de identidade, humilhação, resiliência e memória. Apenas evoluir no sentido lexical não vai resolver uma situação de ignorância e preconceito. Porém, conhecer o histórico e os sentidos que cada palavra ou expressão carrega nos permite uma revisão de postura, de pensamentos e ações, que com esforço coletivo podem ajudar a construir uma sociedade equitativa e diversa. Este foi o podcast Glossário do Bem, produzido pela Rádio UEG Educativa. Tem dúvida no uso de alguma palavra? Envie um e-mail para radio.ueg.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Este podcast é uma produção da Rádio UEG Educativa. Coordenação de Rádio Teledifusão, Marcelo Costa. Coordenação da Rádio UEG Educativa, Thaís Oliveira. Direção, Kelly Ferreira e Poliana Marques. Produção, Thaís Oliveira e Seissa Ferreira. Roteiro, Kelly Ferreira. Narração, Kelly Ferreira e Poliana Marques. Edição, Micaela Esber. Realização, Crialab e Rádio UEG Educativa. E aí, Rádio UEG Educativa.